E o prefeito de Novo Hamburgo sancionou nesta tarde a lei que restringe o horário de funcionamento dos hiper, super, mini-mercados e atacados de Novo Hamburgo. E para falar sobre o assunto está aqui ao meu lado o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Prefeito, o senhor sancionou o projeto de leis que restringe os horários de funcionamento dos hiper, dos super, mini-mercados e atacados. O que levou o senhor a tomar essa decisão, já que teve vários debates em relação a isso, hoje o dia também foi cheio de debates. Qual foi, o que levou o senhor a tomar essa decisão de sancionar essa lei? Na verdade, nós ouvimos muito a comunidade, não é um tema em que nós possamos construir um acordo. E acabamos decidindo por aquilo que nós julgamos que são os elementos mais importantes. que estão colocados nas justificativas desse projeto. Primeiro, a preservação dos nossos mercados de bairro. Eles são muito importantes na atividade social, na atividade econômica dos nossos bairros. E isso é uma preocupação, na verdade, mundial. De preservar o comércio de vizinhança e evitar uma monopolização absoluta do comércio de alimentos. O segundo aspecto, o aspecto, digamos, mais cultural e espiritual. Eu entendo que esse valor do domingo como um dia dedicado à espiritualidade, à família, à comunidade, é um valor muito importante e que precisa ser preservado, especialmente quando as atividades laborais não são essenciais. Quer dizer, veja, a comunidade toda aqui aceita que os bancos funcionem em horários muito restritos durante a semana. E ninguém propõe que banco funcione sábado e domingo. O que nós estamos assistindo, portanto, é verdadeiramente uma preservação da vida comunitária, familiar e espiritual, dentro de atividades não essenciais. Por outro lado, eu estou encaminhando alguns projetos à Câmara. O primeiro, estabelecendo que aqueles empreendimentos, aqueles comércios operados exclusivamente pela família, não estejam neste regramento de horários de funcionamento. Quer dizer, o supermercado vai poder funcionar das sete e meia da manhã, às nove da noite, de segunda a sábado, e nos domingos das oito ao meio dia, mas aqueles empreendimentos operados pela família poderão funcionar livremente, sem restrições. E o segundo, nós estamos também propondo para debate com a comunidade e a Câmara de Vereadores, uma lei que regulamenta as condições de licenciamento de empreendimentos comerciais, buscando com isso preservar mais os mercados de bairro. Está certo, prefeito. Bom, essa era uma questão que levantou muita polêmica na comunidade. O senhor acredita que pode haver uma não aceitação por parte da população hamburguense? Como é que o senhor acha que os hamburguenses vão receber essa notícia? Porque vai mudar algumas questões do seu cotidiano, né? Eu acho que muda muito pouco. Eu diria que, talvez, se nós olharmos as pessoas que vão em mercados em horários posteriores a 21 horas da noite, ou de domingos à tarde, são proporcionalmente muito poucas na cidade. Então, eu acho que não é algo assim que imponha um prejuízo importante às pessoas. Por outro lado, eu respeito a opinião das pessoas. Eu acho que é da natureza democrática que nós tenhamos o respeito às opiniões divergentes. Mas eu também quero destacar que, ao longo de toda a campanha, sempre que eu fui perguntado, eu fui muito claro em dizer que eu, filosoficamente, sou contrário ao trabalho em domingos, porque eu acho que nós devemos preservar esse espaço como um espaço da família, da espiritualidade e da comunidade. Tá certo. Muito obrigada. Este é o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Para o TV Fevalho e Notícias, de Ania Romani. E aí Obrigado.